Caras e caros conterrâneos, terminado o que está 2020, que infelizmente não nos deixa qualquer saudade, gostava de vos dirigir uma mensagem de esperança para o novo ano de 2021. Esperança para que esta pandemia que nos assole e consome termine rapidamente, agora com a ajuda da vacina. Esperança para que as nossas associações retomem rápido a sua atividade e assim continuem a realizar o excelente trabalho que vinham a desenvolver. Para que as pessoas mais vulneráveis da nossa freguesia, os doentes e mais idosos, mantenham saúde e conforto necessário no seu dia a dia, vivendo com a dignidade que todos nós desejamos. Aos nossos imigrantes que continuem a sentir o nosso carinho e apoio para assim tornar a distância que nos separa mais curta. Desejo a todos um feliz ano de 2021. Desejo a todos um feliz ano de 2021.